Com o patrão Benhur do CTG Estância da Fronteira Que está completando 10 anos e realizando mais uma semana farroupilha E nós vamos saber aqui do patrão como que foi essa festa aí O encerramento hoje no domingo a gente está vendo Uma baita de uma festa durante a semana aí patrão Primeiramente quero agradecer a oportunidade O grupo Tertúlia que estiveram agora há pouco se apresentando Muito obrigado pela presença e pela participação de vocês Olha, são 10 anos que eu participo da organização da semana farroupilha E eu me atrevo a dizer que esse ano talvez tenha sido a melhor das semanas farroupilhas que a gente já fez Iniciamos na quinta-feira, fizemos menos dias dessa vez Até porque o nosso grupo também não é tão grande e é bastante trabalhoso Mas iniciamos na quinta-feira a nossa semana farroupilha Fizemos a abertura oficial A semana farroupilha esse ano que se chama Semana Farroupilha Alvino Antônio Cassol Numa homenagem que a gente fez para o nosso saudoso Cassol Que foi membro fundador do CTG Sinuelo da Serra de Flor da Serra do Sul E que antigamente pertencia a Palma Sola Foi também um dos membros fundadores do CTG Estância da Fronteira Que completa agora no dia 28 de setembro Dez anos e também membro de várias patronagens Então foi uma abertura bonita com homenagens Com a presença da família Tivemos em torno de 120, 130 pessoas prestigiando a abertura Fizemos o acendimento da chama crioula E depois um gostoso jantar aí com quatro ovelhas no rolete E aí o pessoal prestigiando E depois aquela tradicional roda de gaiteiros e violeiros Na sexta-feira também tivemos um jantar A base de vaca atolada, popular costela de gado com mandioca E também a tradicional roda de gaiteiros e violeiros Lembrando que todos os dias no finalzinho da tarde tinha mateada Com exceção do sábado que a gente fez pela manhã Então logo cedo a mateada Ao meio dia uma feijoada Isso ontem, né? Apresentações de danças também Gaiteiros e violeiros se apresentando E hoje, né? Para fechar com chave de ouro como a gente falou antes, né professor? Fizemos o tradicional costelão Com todos os ingressos vendidos A gente até pede escusas para alguns Algumas pessoas que porventura não conseguiram ingresso Nós temos que trabalhar também Com a questão do espaço físico Então não podemos também Exceder o nosso limite de espaço Para que as pessoas que vêm Que compraram o ingresso antecipado Tenham um aconchego Tenham um sossego Para poder almoçar de forma tranquila E agradecer a todos vocês Grupo Tertúlia CTG Alto da Querência de Enxeta Pessoal do CTG Sinuelo da Serra De Flor da Serra do Sul Professor Tiririca aí Do CTG Recordando os pagos De Laranjeiras do Sul Temos gente de São José do Certo Temos o pessoal de Porto Alegre De Canoas Gente de toda a região E agradecer de forma especial Toda a patronagem Toda a minha patronagem Meus companheiros Meus amigos Que não mediram esforços E estão a semana toda aí Professor Trabalhando Organizando Porque isso é muito bonito Mas também é trabalhoso Ao mesmo tempo E exige-se que as pessoas Se doem um pouquinho mais E agradecer também Os apoiadores nossos Aí Armomato Carijó Inclusive organizou aqui O Espaço do Chimarrão Tivemos o Grupo Plantanense O pessoal Os irmãos Jame Genair Link Ademir Link Hotel Morada do Sol Palma Sola S.A. Enfim Várias empresas e amigos Que apoiam E que gostam do tradicionalismo E como o professor falou Quando a gente tem uma vontade De parar E esses amigos Nos incentivam E nos apoiam A vontade de parar E a gente Dá mais um pouquinho De suor aí E consegue realizar as coisas Temos um grande desafio Esse ano Que é reiniciar as atividades Da Invernada Artística Contamos com o apoio Do Grupo Tertúlia Para quem sabe Num evento Ou quem sabe Até num curso de dança Enfim, professor Está nos apoiando E nos incentivando aqui Dizer de antemão Que todo esse pessoal Que trabalha aqui É de forma voluntária Fazem por amor A camisa Por amor ao tradicionalismo Gaúcho E a gente fica muito contente Com isso Muito feliz de saber Que tem pessoas aí Que ainda apoiam Que gostam E que resgatam a história O CTG Eu diria Que é um dos poucos Esses espaços ainda E que preservam Os bons costumes Que preservam o respeito Que preservam a disciplina E aí a gente quer trabalhar Com as crianças Também nesse sentido E que eles tenham Um espaço saudável Um espaço bonito Um espaço onde se trabalha O respeito A disciplina E principalmente Se trabalhe O cultivo Da tradicionalismo gaúcho Muito bem Precisando Precisando da gente Precisando da gente Como diz o gaúcho Prenda o grito E nós estamos aí Para ajudar Com certeza Muito obrigado Muito bem Para o site VT Notícias Diretamente de Palma Sola Santa Catarina Romar Miranda E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí